Reforço de peso, já tem data para retornar, falta assinar o contrato e Fluminense perde investimento milionário. Fala rapaziada do BTB Sports, tudo bem, uma boa tarde, eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um Giro de Notícias do Fluminense Futebol Clube aqui na tela do BTB Sports na tarde desta quinta-feira, mas antes é muito importante. Já chega deixando seu like, chega deixando seu comentário e também compartilha para todo mundo, porque dessa maneira mais e mais pessoas vão saber que todos os dias nesse mesmo horário temos um Giro de Notícias do Fluminense Futebol Clube te deixando 100% informado sobre o dia-a-dia do Flusão. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo, porque hoje temos muito conteúdo e muito o que falar para o torcedor tricolor, porque temos aí uma semana. Todas as semanas agora para o Fluminense são de decisões, principalmente quando se mantém vivo na Libertadores da América e segue lutando ali para sair do Z4. Reforço de peso, exatamente, para você torcedor do Fluminense deve ter se assustado na tarde desta quinta-feira quando foi falado ali que o Marcelo teria tido uma lesão na coxa de grau 3 constatada pela equipe médica do Fluminense. Essa informação foi desmentida, tá bom, pela maioria da imprensa tricolor, inclusive pelo próprio Marcelo. Eu vou deixar aqui o print do lado da resposta que ele deu. O Marcelo, ele segue em transição do problema que teve na coxa. A lesão é uma lesão, foi uma lesão muito grave, mas ele já está em trabalho de transição ao gramado, ou seja, a tendência é que o Marcelo retorne nos próximos jogos. Pode ser aí já uma peça útil para o técnico Mano Menezes. E aí ele deu aí essa brincadeira, fez essa brincadeira aí com essa especulação do jornalista de que ele teria sofrido ali uma lesão de grau 3 na coxa e estaria fora aí do restante da temporada. Basicamente quatro meses sem jogar por conta desse problema. Inclusive essa foto animou muito os torcedores que já não vem a hora do Marcelo retornar aos gramados e ser aí mais uma peça utilizável nesse cartel de opções do técnico Mano Menezes, tanto na disputa do Brasileirão quanto na disputa da Libertadores da América. Prosseguindo com o Giro de Notícias, já tem data de retorno exatamente. Estou falando do Germán Cano, ele que já tem data de retorno para voltar a vestir a camisa do Fluminense dentro de campo. É um momento muito esperado pelo torcedor do Fusão porque o Cano já está fora há basicamente 30 dias de inatividade sem entrar em campo, sem trabalhar como jogador do Fluminense nas quatro linhas. É um jogador muito importante no ano passado, foi o artilheiro de tudo que disputou com a camisa tricolor, mas que esse ano não conseguiu ter uma longa sequência justamente por conta das lesões. E aí o Cauã Elias vai suprindo essa posição de maneira fenomenal, né? O herói tricolor, o garoto que marca gols importantes, que está sempre presente nesse duelo de bola aérea, apresenta-se bem na área, é um jogador que fica muito atento em relação a essas oportunidades. E o Cano, que se torna essa peça retornável agora para a equipe do Mano Menezes, ficou 30 dias fora e agora já está nesse processo de transição aos gramados. Vou trazendo informação, o jogador que vive a sua pior temporada desde que chegou no Brasil está se recuperando da lesão no pé esquerdo. Seu último jogo foi no dia 24 de julho e o tricolor venceu o Palmeiras por 1x0 na 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Não sei se vai lembrar desse jogo, o Cauã Elias inclusive foi titular nessa partida. E aí, toda a apuração da imprensa tricolor, a ideia é reintegrar o argentino aos trabalhos com o elenco principal ao início da próxima semana. Internamente, se especula ali que o Cano deve voltar contra a equipe do São Paulo dia 1º de setembro, ou seja, a torcedor marca no seu calendário o retorno do Germancano como peça para o técnico Mano Menezes no dia 1º de setembro contra o São Paulo do Eloense no estádio do Maracanã pelo Campeonato Brasileiro Série A. Prosseguindo com o Giro de Notícias, porque temos muita informação, falta assinar exatamente, torcedor. Eu trouxe a informação na última semana de que o Fluminense estaria interessado na contratação do lateral esquerdo Gabriel Fuentes da equipe do Rúnior Barranquilha e aconteceu uma proposta. Eu tinha trago essa informação na última semana. E a princípio, a minha nova apuração diz que o Fluminense teve um positivo ali da staff do jogador. Ou seja, o atleta Gabriel Fuentes quer jogar no Fluminense, quer vir para o Brasil porque compreende que é um bom mercado para se jogar a seleção colombiana. É um jogador que ainda tem muita bagagem, muita lenha a se queimar e tem ali muito ritmo de jogo e sequência de partidas com a camisa da equipe colombiana. Ele que tem mais de 38 jogos nessa temporada de 2024 e olha que ainda nem se encerrou. Ou seja, a informação que nós temos é que agora basta um sinal positivo do Rúnior Barranquilha para que o Gabriel Fuentes possa viajar ao Brasil para acertar o seu contrato com o Fluminense. Então, mais uma vez, falta apenas um ok, um sinal positivo para o Gabriel Fuentes vir ao Brasil, realizar exames e assinar o seu contrato com o Fluminense. A princípio, a apuração informa que o negócio caminha para a compra de 70% do passe vínculo de quatro temporadas, ou seja, o Gabriel Fuentes fecharia até dezembro de 2028 com acerto verbal entre Fluminense e Gabriel. Falta apenas agora o ok do Rúnior Barranquilha para o jogador assinar o contrato. Prosseguindo com o Giro de Notícias porque essa informação vai dar o que falar. Fluminense perde investimento milionário, exatamente, torcedor. Lembra que eu trouxe aquele assunto de que o André iria sair, que o André está de saída, não vai continuar no Fluminense? É o desejo do jogador, ele aguarda uma proposta. A princípio gostaria do futebol italiano porque é um sonho de criança. Cara, o André foi uma porta de entrada para o Fluminense ter um investimento milionário do Furra. E eu tinha trago essa informação, trazido essa informação para você de casa nessa última semana. E é exatamente sobre isso que eu vou falar porque uma matéria publicada ali pelo Grupo Lance esclareceu todo esse investimento milionário que o Fluminense perdeu com a demora da resposta à equipe do Furra e ali a perda desse investimento que a equipe faria no André e que daria ali um respiro firme aos cofres do Flusão. O Furra não tem mais interesse na contratação do André, jogador do Fluminense, porque o clube inglês anunciou o norueguês Sanderberg, de 26 anos, meio campista que fez uma boa temporada no Burnley, da Inglaterra. O André estava com conversas avançadas com o Furran desde janeiro e no mês, como informado pelo jornalista Ben Jacobs e apurado pelo lance, o time londrino ofereceu cerca de 30 milhões de euros fixos, ou seja, cerca de 160 milhões de reais de investimento aos cofres do Fluminense. Além de 5 milhões de euros em bônus pelo jogador. O presidente do Furran, o Alistar McIntosh, já havia chegado a um acordo em termos com o jogador. Além disso, esteve presente também na final da Libertadores, quando o Tricolor bateu o Boca Juniors para a conquista do seu título. Ou seja, o presidente do Furran estava no Maracanã acompanhando aquela partida e já queria contar com o André desde janeiro. O Fluminense demorou ali para responder, ficou procrastinando essa proposta e na janela de transferência do meio do ano, a proposta mudou. Conforme apurado pelo lance, os ingleses ofereceram uma proposta menor, maior, perdão, 25 milhões de libras. Cerca de 177,7 milhões de reais na cotação atual para fechar com o jogador. Na ocasião, o Furran voltou a estudar a possibilidade de comprar o brasileiro após a saída do João Palinha, titular absoluto na equipe como volante. O português acertou a sua ida ao Bayern de Munique e o Fluminense demorou para responder. Não deu um sinal positivo referente a essa contratação do André e o Furran desistiu da contratação do jogador. Ou seja, o Fluminense perdeu um investimento aos cofres de 177,7 milhões de reais. Lembrando que o presidente Mário Bittencourt destacou isso muito bem, falando que a venda do André ou do John Arias seria necessário no meio da temporada para o Fluminense respirar com as finanças e não aconteceu até o momento. E o Fluminense segue contratando e segue enxugando, enxugando não, aumentando mais a sua folha de salários. Iniciou ali com uma proposta para o Facundo Bernal de 20 milhões, contratou o Ignacio por 12 milhões, já fez uma boa venda de 54 milhões do Alexander, que foi para o futebol do Awali na Arábia Saudita, mas a ideia era fazer uma venda multimilionária ali, um grande acordo, um grande investimento feito por uma outra equipe para que o Fluminense se respire com os cofres e consiga até mesmo manter aí esse novo elenco que vai se contratando ao longo das temporadas. O André inclusive mexeu com o coração do torcedor tricolor porque publicou essas fotos hoje, cara. Meio que fazendo um TBT, relembrando ali os momentos de glória com o Fluminense e muitos torcedores já printaram e colocaram, não faz isso com a gente, André, meio que em tom de despedida. Eu quero saber a sua opinião nos comentários. Será que é um tom de despedida? Será que o André está se despedindo do Fluminense com essas fotos que você está vendo aqui do lado? Eu quero saber a sua opinião, torcedor, para você deixar bem claro e é claro, deixar aí exposto a sua opinião sobre a saída do André. Esse vídeo vai se encerrando por aqui. Agradeço para você que acompanhou aqui na tela do BTB Esportes mais um giro informativo do Fluminense Futebol Clube te deixando 100% informado sobre tudo. Até mesmo o mercado de transferências, o dia a dia do Flusão e também, é claro, especulações, contratações e coletivas de imprensa, entre outros fatores. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui na tela do BTB Esportes. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar para todo mundo. E nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares. Eu sou Yuri Duque e me disperso de mais esses giros de notícias. Valeu, tamo junto e tchau, tchau! Obrigado. 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 Obrigado.